É gratificante, penso que até é importante, porque recebemos, de certa forma, o carinho de crianças que gostam do clube, gostam dos nossos jogadores e, ao mesmo tempo, se calhar muitas delas até tem o mesmo sonho que nós tínhamos quando tínhamos a idade deles e é muito bom receber esse carinho da parte deles, esse apoio, partilhar sorrisos e alegria e sabe sempre bem para nós, jogadores. Um dia nós fomos crianças, estudamos também e hoje somos um exemplo para eles de superação, que alcançamos os nossos sonhos e eles, se chegar aqui e ver essas crianças gritando com a gente, não tem nada que pague, é muito gratificante. É um prazer poder fazer esse trabalho, poder vir aqui e dar um pouco de atenção para essas crianças que também têm muitos que têm o sonho de ser jogador de futebol. Não é fácil, mas que eles primeiramente se dediquem à escola, ao estudo, que o futuro a Deus pertence, as coisas no final tudo dá certo. De facto, recordo-me de eu próprio, enquanto aluno e criança, receber a visita de alguns jogadores do Braga e, na altura, eu sonhava estar um dia no lugar deles e acabou por acontecer. Trabalhei muito para tal e, de facto, revejo-me no comportamento deles, que era o mesmo que eu tinha, da idade deles e agora posso estar eu neste papel e partilhar experiências com eles. Cada ano que passa, penso que as crianças são cada vez mais do Braga, principalmente as daqui. Isso é bom porque centraliza um bocadinho aqui o apoio ao clube da cidade e quantos mais adeptos, quantos mais sócios o clube tiver, mais força terá também no futuro. Essas crianças já crescem em torcedores do Braga, é incrível o calor que elas colocam aqui na gente e estou muito feliz. Se depender de mim, eu estarei aqui todos os dias.